Todas as pessoas que procuram terapia estão no estado emocional negativo. Eu resumo pra isso aqui, ó. Você dá o nome que você quiser pra isso aqui. Depressão, ansiedade, insônia, baixa autoestima, obesidade, medo, fobia, etc. São nomes, tá? E aí o que acontece? Nós seres humanos, óbvio, a gente não gosta de sofrer. Mesmo o masoquista, ele sente prazer na dor. Ele não gosta de sofrer. E nós fazemos o que for possível pra gente ficar bem. Ou pra gente ficar, pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, neutro. Neutro é neutro, não tem outro nome. Ou em psicologês, o estado de eutimia. Eutimia. Tô aqui, ó. Tô beleza, tá? Na busca do ideal, do estado emocional ideal, É o estado... Positivo. Tal qual o contrário desse aqui, dá o nome que for. Motivado, alegre, determinado, seguro, confiante, feliz, etc. Tá? E aí o que acontece? Tô mal. Motivo não importa agora pra nós. Eu quero ir pra cá. Ou, mais ainda, melhor ainda, eu quero ir... Pra cá. Tudo bem? O que que eu vou fazer pra mudar de estado? Como eu não tenho muito repertório cognitivo, Como eu não tenho muita inteligência emocional, Como eu não tenho muitas ferramentas, Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, literalmente, qualquer coisa. Pra passar daqui pra cá. Então, o que que as pessoas fazem pra passar do estado negativo Pro neutro ou pro estado bom? Estado positivo. Eu vou... Vou ingerir álcool. Vou fumar. Vou comer, em especial, carboidratos. É o Portugal. Hidratos de carbono, que se diz cá. Aí. Eu vou beber, fumar, comer. Eu vou fazer sexo. Opa, peraí, professor. Beber é natural, é bom, é útil? Sim. Água, suco. Tomar um drinkzinho pra dar relato. Legal. Fumar, não tem muito difícil pra ser bom. Comer é bom. Precisa sobreviver. Sim, não é disso que eu tô falando. Aqui eu tô falando como um escapismo. Como usar como válvula de escape pra mudança de estado. Pô, sexo também é bom. Claro. Mas eu tô falando aqui de uma maneira desenfreada, De uma maneira sem muito sentido. Exclusivamente pra passar daqui pra cá. E vários outros. Vícios. Que em psicologia a gente chama de adicção. O adicto vai usar jogo, internet, TV, etc. Pra amenizar a dor e mudar pra um estado no mínimo neutro, De preferência em estado positivo. Porém, preste bem atenção. Veja bem. Preste atenção. Então, olha só. Tô mal. Não sei muito bem o que fazer. Eu vou fazer qualquer dessas coisas aqui. Que vai funcionar. Se eu tomar um zinho e tomar uns embelezes. Eu vou ficar bem. E outro vai ficar bem. Se eu fumo... Que fuma, né? Dá aquela relaxada. Fica bem. Se eu comer umas coisas que eu gosto. Chocolate. Pizza. Carboidrato em geral. Carboidrato em geral. Eu vou ficar bem. E etc. Tá? A pessoa que procura hipnose num profissional não muito qualificado. Ele vai fazer isso aqui. Em vez de a pessoa beber, fumar, comer... Ela vai usar... Eu vou cortar entre aspas aqui, ó. Ela vai usar hipnose de sugestão direta. Ela vai... Ela não, né? Ela vai no profissional que... Talvez, de novo. Talvez a pessoa, por boa intenção, ela não estudou o suficiente. Ela não aprendeu o suficiente. Ela não... É o que ela sabe fazer. E muitas vezes, por sacanagem mesmo. O cara quer só ganhar o dinheiro das pessoas e... E foda-se o que elas... É... Não sumiu aqui. Ele vai ganhar o dinheirinho dela e ganha-se o que elas vão sentir depois. A hipnose faz isso. Ela faz a mesma coisa que essas coisas aqui, ó. A hipnose... É... É... De sugestão direta. Tão mal. Sou hipnotizado. É, dada a sugestão. Fico bem. Todas essas... Essas estratégias compensatórias aqui... Vão provocar esse estado de uma maneira efêmera por pouco tempo. Quando passar o efeito disso aqui... A pessoa volta pra cá e fica mal de novo. É o que acontece, normalmente. É o que acontece, normalmente.